Neste bitóquio vamos falar com o Diogo Amorim, founder e CEO da Gleba. O que é que a massa-mãe, a levedura de cerveja, a guerra de cereais e o glúten têm em comum? Vamos descobrir. O pessoal está a falar e parece talvez é um químico. Um negócio com este nível de complexidade e sofisticação. Esta frigideira, pá, tem cada pergunta. Isso do lucro é secundário. É chamada manipulação genética manual. Basicamente o que move é o desafio de escalar o que à partida não deveria ser escalável. Era mais para as sopinhas de cavalo cansado, não é? Obviamente que é tanto mais fácil de escalar, quanto mais simples forem as operações do negócio. Como é que tu consegues escalar o não escalável? Escalar o não escalável, exatamente. Olha, agora anda toda a gente a falar do pão e da massa-mãe, né? E fazer pão em casa. Isso nasceu um bocado com a pandemia, né? Toda a gente queria fazer pão em casa. Certo, certo. O que é essa conversa da massa-mãe? Também já a minha mulher vai me dizer, massa-mãe, massa-mãe. Bem, antes da pandemia, fazer pão em casa já era um trend relativamente grande. Ou seja, se formos, por exemplo, às redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, há influencers que fazem pão em casa e que partilham receitas para se fazer pão em casa com centenas de dinheiros de seguidores, portanto, é algo que tem vindo a crescer. Mas sem dúvida que na pandemia esse trend intensificou-se um bocado, não só com o tempo a mais que as pessoas passaram a ter, acho que sobretudo foi isso, mas também com alguma dificuldade eventualmente de comprarem para não terem que sair para comprar pão. Acho que é mais tempo a mais, não é? É tempo a mais e as pessoas com saúde e tal, acho. Certo. Até porque convenhamos que no caso da Gleba, as vendas na loja que tínhamos na altura e depois abrimos também a segunda loja que foi a de Alvalade, a primeira a de Alcântara e a segunda a de Alvalade apanharam ali os tempos de pandemia e as vendas foram significativamente superiores. As pessoas faziam enormes filas, portanto, pelo menos essas aí à partida não faziam muito pão em casa e acho que aqueles bens de primeira necessidade que as pessoas podiam facilmente adquirir na rua as pessoas faziam questão, era um bocado um pretexto para sair de casa comprar esse tipo de produtos. Portanto, na altura da pandemia não nos podemos queixar muito que no que diz respeito ao performance das nossas lojas foi muito bom. Mas então, respondendo à tua pergunta sobre a massa-mãe, massa-mãe é um tipo de fermento natural. Portanto, o pão, conforme nós o conhecemos e consumimos, o pão do estilo ocidental, não me refiro, portanto, a pães achatados do Médio Oriente, etc., mas tipicamente o pão ocidental é fermentado, é levedado, ou seja, a massa cresce e tipicamente cresce através de um processo de fermentação em que, sobretudo, leveduras convertem açúcar em dióxido de carbono, portanto, que faz a massa expandir e depois dá origem àqueles alvéolos todos, aqueles buraquinhos todos que nós vemos num pão que tipicamente consumimos. Agora, a diferença entre a massa-mãe e as leveduras mais industriais é que a massa-mãe é um fermento selvagem, espontâneo, que espontaneamente se alimenta dos nutrientes presentes na farinha. A verdade é que os micro-organismos estão em todo lado, nas nossas mãos, nas superfícies, nos alimentos que nós consumimos, então a farinha naturalmente tem micro-organismos endógenos que, nas condições certas, fazem de forma natural este processo de fazer crescer o pão, de fazer levedar o pão. Na verdade, eles não fazem crescer o pão, elas têm a sua vida normal, a sua atividade, e a consequência é essa. Exatamente. Tem a situação ideal para se se envolverem, não é? Sem dúvida. Portanto, elas têm condições ótimas para se desenvolver, que nós fornecemos, não é? E, realmente, fazem levedar o pão. Quais é que são os benefícios da massa-mãe em relação a um fermento mais convencional, a uma levedura industrial? É que a massa-mãe, para além de leveduras, portanto, vários tipos, há também bactérias láticas, como acho que são responsáveis, por exemplo, o iogurte, e então o pão acidifica um pouco, não é? E isso tem imensas vantagens em termos de aroma. O aroma de um pão levedado, naturalmente, é muito mais complexo, porque há muito mais micro-organismos diferentes a contribuir para o sabor do pão. Acidifica, e essa acidificação funciona como um conservante natural. Portanto, o pão aguenta-se muito mais tempo sem ganhar bolor, e aguenta-se fresco e tenro e combustível durante muito mais tempo do que um pão convencional. Depois, também bastante relevante nos dias de hoje, é a componente da nutrição. Portanto, o que acontece também nestes processos de fermentação naturais, que são mais lentos, mais prolongados, é que há um grande aumento de digestibilidade do pão. Portanto, todos nós já ouvimos falar que há muita gente, cada vez mais, que não consome pão com glúten e que procura alternativas sem glúten, etc. A realidade é que num processo de fermentação natural há uma degradação parcial do glúten. O glúten é consumido, não é? É consumido. Basicamente, a acidificação ativa determinadas enzimas, naturalmente presentes na farinha, que são as proteases que cortam essas grandes proteínas que constituem o glúten, em proteínas mais pequenas, aumentando a digestibilidade. No fundo, o que estás a dizer é que o pão, com a fermentação natural, é uma pré-digestão para os nossos organismos. Sim, porque no fundo é o que os micro-organismos estão a fazer, estão meio que a digerir, não é? Portanto, os nutrientes que existem na farinha para obterem energia eles próprios, para se multiplicarem e se envolverem. Mas repara, Deus, esse tipo de massa-mãe foi o que nós sempre usámos para fazer pão. Portanto, historicamente, a humanidade sempre usou a massa. O pão começou com esse tipo de fermentação, digamos assim. Muito provável. E só mais tarde é que começaram a aparecer estas leveduras mais industriais. Mas eu gostava de perceber, se há uma noção sobre isso, é porque é que no Ocidente nós fizemos, apostamos na massa-mãe, e nos outros, em outras geografias, não. Ou seja, tu no Médio Oriente, na Ásia, normalmente não utilizas o massa-pão. É uma boa questão. Provavelmente, uma possível razão é que em climas mais quentes e úmidos, o pão, por mais que seja feito com a fermentação natural, não é tão fácil de conservar. Ou seja, pães achatados, que se fazem, que se consomem no imediato, provavelmente, face ao clima, as temperaturas elevadas e a umidade são logisticamente mais válidos do que um pão muito grande. Portanto, tipicamente na Europa, nomeadamente em Portugal, o pão quase que era usado como um ingrediente. Portanto, no Alentejo, antigamente, fazia-se pão de 15 em 15 dias e o pão era, sobretudo, para cozinhar, para fazer as sordas e vários tipos de pratos em que o pão era um ingrediente que não se usava propriamente para o pequeno almoço. E aquele conceito do pão quente nas padarias surgiu. Pois é, malta, não temos pão fresquinho todos os dias, mas temos um novo Bitok todas as semanas, às terças-feiras, às 23h10, no Canal Key. Já depois da Revolução Industrial. Era mais para as sopinhas de cavalo cansado, não é? Certo, essa era uma das modalidades, com vinho e açúcar, ou mel, ou, portanto, sem dúvida que com um lanche, um snack muito nutritivo, adaptado aos tempos da altura. Mas, realmente, este conceito do pão quente nas padarias com o levelor industrial e depois com a introdução dos melhorantes é algo que surge com o êxodo rural, ou seja, as pessoas saindo das aldeias, as cidades, aumentando de tamanho, havia a necessidade de alimentar muita gente com um alimento seguro e barato e o pão semi-industrial, não é? Que é produzido, ou que era produzido nas padarias da altura e que ainda hoje nas padarias convencionais... Mas estás a dizer que eles contavam no campo, quando nós estávamos no campo não consumíamos tanto pão? Não, consumia-se pão, mas de outra forma. Ok, consumiam-se... Em casa, não é? E produzias para... Exato, até à revolução industrial o pão em Portugal era sobretudo feito em casa. Não estás a dizer mais a industrialização, a padaria é mais uma industrialização do fabrico do pão, já não faz os 15 pães que fazias para os 15 dias, fazes 100 pães por dia e vendes para a rua toda, né? Certo, e depois passa a ser realmente uma coisa de consumo diário, até porque o pão também depois deixa de aguentar tanto tempo e acaba por estar também mais disponível, mais acessível. Tínhamos muita tradição dos fornos comunitários nas aldeias, não é? Sim. Em algumas aldeias. Sem dúvida. E depois cada família levava os seus e faziam diferentes tipos de marcas para os distinguir, portanto, e era esse o conceito do pão em Portugal antes da evolução industrial. Mas a minha questão era mais é quando é que foi então introduzida essas leveduras que é o que nós temos utilizado mais, não é? Sim, a parte das leveduras portanto é origina da indústria cervejeira, portanto, tipicamente, mesmo por exemplo em Inglaterra já há umas centenas de anos que se usa um subproduto da indústria cervejeira que são as leveduras que eles acabam por conseguir decantar, separar no processo, depois do processo de fermentação e são leveduras, portanto, são leveduras que transformam os açúcares da farinha em dióxido de carbono e não em ácidos orgânicos como o ácido lático e o ácido acético e, por exemplo, em Inglaterra era isto que era tradicional, tanto que há muitos relatos históricos de pessoas irem, pessoas viajadas, não é? da altura, irem em Inglaterra ficarem muito insatisfeitas com o pão que era desprovido de grande sabor e que ficava duro ao fim de meia dúzia leveduras, portanto, é uma prática relativamente antiga, se bem que na altura essa levedura que era um subproduto da indústria cervejeira era altamente precivel, portanto, no fundo, as padrias existiam perto de fábricas de cerveja, de zonas artesanais de produção de cerveja e usavam esse subproduto e tinham aquilo acessível, mas era altamente altamente precivel e depois, creio que só para aí no século XIX, mas não sei se estou aqui, por volta dessa altura é que se criou esta levedura, lá está a cervejeira, porque é Saccharomyces Cerevisae, portanto, é a mesma levedura que está envolvida no processo de produção de vinho, cerveja, etc., mas depois produzida a uma escala industrial especificamente para se fazer pão. Acho que isso surge ali há alguns no século XIX, sendo que depois claro, só chega a Portugal provavelmente um bocado mais tarde e primeiro às cidades e muito mais tarde às aldeias. Mas de onde é que vem então o original? Estás a dizer que essas leveduras vêm da cerveja? A massa-mãe original, onde é que se encontra na natureza? Está juntamente com as próprias farinhas? Exato, portanto, os micro-organismos é um bocado, mesmo no caso do vinho, é a mesma coisa. A partir do momento que se esmaga uma uva e se põe em contacto o exterior da uva, portanto, que é a película, portanto, a parte exterior é que tem os tais micro-organismos e a partir do momento que se esmaga e que se põe a película em contacto com o sumo, esses micro-organismos começam-se a alimentar dos açúcares da uva e a fermentar o sumo da uva, dando origem a vinho. No caso do pão é um processo semelhante a partir do momento que se mistura a farinha com água, farinha portanto seca, os micro-organismos não têm as tais condições para se multiplicarem, a partir do momento que a farinha é hidratada e que se mantém condições também de temperatura favoráveis, a farinha e a água vão começar a fermentar espontaneamente. Então qual é a necessidade de leveduras industriais? é que esse processo é muito mais complexo de gerir, é muito mais lento. Acho que é o tempo, é o tempo e a conservação. É muito mais fácil ter um pão no congelador, uma massa no congelador, descongelou, metê-lo dentro do micro-ondas e que ele está... Certo, se bem que, quer dizer, neste caso... Sei que pão é esse que tu comes. Não sou eu, é o que se vende em todo lado, não é? Que é tipicamente pão pré-cozido congelado, mas até pode ser, por exemplo... Escuta, mas é o que se come neste momento em todo lado. Sim, sim, sim. O que é que se vende nos supermercados? O pão que se vende nos supermercados? Mas isso, qualquer das formas de ser congelado ou não é independente do tipo de fermentação. Certo. Agora, realmente, numa padaria industrial e na jornalidade das padarias, eles têm fermento padeiro dessas leveduras industriais em bloco ou em formato líquido e existem vários formatos e aquilo é uma versão altamente concentrada e pura de leveduras que fazem o pão crescer rápido, mas se transformando um pouco, seja a nível aromático, o sabor não se transforma muito. Tioco, mas espera aí, estás a falar de padarias ou estás a falar de supermercados? Estava a falar de padarias industriais que acabam nos supermercados, por exemplo. Não, são duas coisas diferentes, não é? Que fornecem os supermercados, quer dizer... Não, os supermercados fazem o seu próprio pão. Nem todos, não é? Isso é agora as novas tendências? Nem todos, nem todos e nenhum a 100%. Nenhum dos supermercados que existem em Portugal faz o seu pão, a 100%. Por exemplo, o Pingo Doce e o Auchan e o Continente têm as suas padarias. O Lidl, creio que nem tenha, acho que é 100% compra pré-cosido, congelado e finaliza nas lojas, nos supermercados. E depois, no caso, o Pingo Doce, o Continente e o Auchan é um mix. Portanto, uma parte compram, congelado e regeneram nas lojas, outra parte vem... Outra parte são eles que produzem através das suas próprias padarias. desse pão. Isto é o sabor, os nutrientes? Então, mas de qualquer das formas, respondendo à questão anterior, a massa-mãe, efetivamente, é menos popular e foi substituída porque é muito mais complexa de gerir, pelos padarias, é preciso muito mais conhecimento porque a realidade é que se mistura farinha e água, mas aquilo não está, automática, começa a fermentar espontaneamente, mas não é nesse ponto que a massa-mãe está pronta para se produzir pão com a mesma. Portanto, é preciso reforçá-la e alimentá-la diariamente e mantê-la em condições ótimas para que ela tenha um performance em termos de poder fermentativo aceitável. Mesmo assim, estamos a falar de um poder fermentativo muito inferior a uma versão super concentrada e depois, como há um processo de acidificação que degrada o glúten, o glúten é um bocado o que dá as propriedades que nós gostamos no pão que consumimos e este alimento o glúten funcionalmente é uma estrutura de proteínas muito importante no processo produtivo do pão. E então, tendo em conta que durante o processo de fermentação natural há acidificação e há degradação das proteínas que constituem o glúten e isto significa que também as massas fermentadas de forma natural são muito mais difíceis de trabalhar, são muito mais difíceis de industrializar e de massificar. Então, é a gestão, é o tempo, é a complexidade do processo, certo? E vocês que falam com muitos empreendedores sobre startups e sobre scale-ups e como escalar um negócio, obviamente que é tanto mais fácil de escalar quanto mais simples forem as operações do negócio. O que tu estás a dizer, no fundo, respondendo à minha questão, é começámos a utilizar leveduras industriais porque no mundo rápido que nós vivemos e na indústria e em toda a logística que nós temos, essa é a forma mais efetiva e economicamente viável que as empresas têm de produzir comida em massa. Certo. E isso é engraçado porque leva-nos a uma questão que nós já abordámos aqui várias vezes no Bitolk que tem a ver com a qualidade da nossa alimentação porque na verdade o que tem acontecido é tu, vocês lançaram a gleba, não é? E tem estado a vender pão com massa-mãe, portanto não utilizando estas técnicas mais rápidas industriais e a verdade é que tens tido uma excelente aceitação, as pessoas têm muito interesse, tens filas e a razão porque tens tantas filas para além de teres um bom produto é porque as pessoas procuram alimentar-se melhor e percebem que este pão que nós temos industrial foi necessário nós usarmos estas leveduras industriais para conseguirmos alimentar muita gente mas agora já atingimos um nível evolutivo na nossa sociedade e de bem-estar nós agora já estamos a procurar já não preciso de pão para sobreviver eu agora já procuro viver com mais qualidade então parece que estamos a voltar um bocadinho às origens, não é? Claro, sem dúvida É uma tendência que temos observado em várias coisas Sim, não só no pão Não só no pão mas em termos de alimentação em geral Sem dúvida O desafio que tu tens é como é que tu consegues escalar o não escalável Escalar o não escalável exatamente Como é que tu escalas o não escalável? Com inovação com tecnologia com um conhecimento profundo a nível científico destes processos produtivos e das variáveis que fazem Sim, mas mais o primeiro a ter o conhecimento científico e acesso à tecnologia Portanto Qual é a tua fórmula? Qual a tua ideia? É preciso aliar várias componentes ou seja, é preciso perceber muito bem e ser proficiente no que diz respeito ao artesanal mas, por exemplo o conhecimento científico relativamente a estes processos de fermentação natural e de panificação mais artesanal não abundam portanto não há muitas pessoas que realmente percebam a fundo sobre o que é que se está a passar numa massa-mãe em termos de fermentação Sim, provavelmente faz-se por tradição porque sempre se fez assim Sim acho que há realmente um grande nível de empirismo e há uma série de dogmas e de regras que estão escritas em pedra e que não são desconstruídas e muitas das vezes são essas tais regras que impedem de escalar este tipo de produções com sucesso então tem que haver realmente um conhecimento acima da média e profundo científico sobre estes processos produtivos e que não é algo muito comum e mesmo até nas grandes panificadoras e nas grandes empresas de panificação não há um grande património intelectual no que diz respeito aos processos produtivos não há um conhecimento muito profundo seja a nível científico seja ao nível mais da parte do artifício da produção em si do savoir-faire O que eu vou te falar e parece que tu és é um químico Sem dúvida que é um dos fatores mais é uma das chaves para a Glebe estar a ser capaz de escalar um negócio com este nível de complexidade e sofisticação em termos produtivos ao ritmo que tem vindo a escalar e que é um exemplo a nível internacional até o nosso mercado em termos de potencial para uma marca como a Glebe está aquém de outros mercados mais desenvolvidos e de maior dimensão por exemplo se nós abríssemos em Nova Iorque em vez de abrir em Lisboa se abríssemos em Londres em vez de abrir em Lisboa ou se abríssemos em Madrid em vez de abrir em Lisboa portanto em todos estes casos diferentes dimensões diferentes níveis de sofisticação e de compra mas estas cidades que enumerei são consideradamente maiores e têm consideradamente mais potencial para uma marca como a Glebe do que Lisboa e mesmo esses mercados mais desenvolvidos de maior dimensão não se vê muitas marcas a crescer ao ritmo que a Glebe está a crescer ou seja mesmo havendo mais essa oportunidade não há realmente a capacidade de escalar sem degradar a proposta de valor que nós temos tido nós temos sido realmente muito bons a saber escalar uma das componentes é sem dúvida a componente científica depois há também outra componente que tem a ver mais com excelência industrial e com trabalho de pesquisa muito grande no sentido de encontrar seja hardware seja software que permitam automatizar e gerir processos produtivos em que a mão humana não acrescente valor ok portanto padronizares e controlares melhor os erros que é para depender menos de multiplicar talento e apostar mais em ampliar talento portanto que são dois conceitos completamente diferentes eu uso até geralmente o exemplo de invenção da ceifeira bolhadora portanto em que antigamente tinha que ceifar o trigo com foices o nível de produtividade era muito baixo era preciso saber usar a foice e a curva de aprendizagem era relativamente lenta e de cada vez que era preciso ceifar mais não sei quantos quilos por hora de trigo eram preciso mais não sei quantas pessoas e nós não temos noção disso mas para quem nunca viu uma foice só nunca experimentou uma foice é preciso ter técnica para saber fazer aquilo bem e quem sabe fazer aquilo bem não faz 5 ou 6 vezes mais rápido faz 40 ou 50 vezes mais rápido do que quem não faz bem absolutamente depois com a invenção da ceifeira de brilhador e hoje em dia são super automáticas e sofisticadas já conduzem sozinhas etc claro que é necessário que quem opera a máquina tenha algum conhecimento é certo mas depois da máquina mas depois lá está trata-se de ampliar o talento dessa pessoa a um nível de produtividade muitas muitas vezes ordens de grandeza nos milhares de vezes mais produtivo do que do que o mestre da foice com não sei quantos anos de experiência E meteste todo o resto da malta da foice e meteste no desemprego Que é uma oportunidade para essas pessoas participarem no desenvolvimento de outras indústrias Não, mas é um bocado isso De facto foi para onde eles foram E é de facto para onde eles foram portanto tens o Eze do campo para as cidades e se não fosse a industrialização da agrícola não era possível Certo, mas Não era possível alimentar esta gente toda Certo E em economia de cada vez que desaparece um trabalho que um trabalho se torna obsoleto e que uma inteira workforce alocada a um determinado trabalho ou uma determinada indústria ou quer que seja quando esse trabalho se torna obsoleto e essas pessoas deixam de poder manter-se a fazer as suas funções Em economias eficientes e com alguma dinâmica o mercado é muito rápido a absorver essa workforce e a utilizá-la para outras áreas que por outro lado em vez de estarem a definhar estão a crescer a ritmos galopantes e com grandes necessidades de empregar pessoas e de atrair talento e de portanto Mas há uma coisa que eu gostava que a gente abordassemos um bocadinho que é o por um lado nós temos esta necessidade de dar de comer a toda a gente portanto isso levou tu chamaste a atenção há bocado tu achas de que houve a necessidade de determinado momento de desenvolvimento industrializar industrializar os processos produtivos e logo sacrificar alguma qualidade pela quantidade pela quantidade exatamente mas que agora há um movimento contrário no sentido das pessoas quererem melhor alimentação e portanto procurarem os produtos mais autênticos portanto e quem diz a massa-mãe diz tudo o que seja produtos fermentados ou fruta biológica alguns biológicos produtos fermentados ou produtos frescos ou verdes frescos produtos biológicos lá está etc etc portanto a questão que se coloca é se nós temos tecnologia que permita que as pessoas consigam alimentar-se ter acesso a esses produtos de qualidade de qualidade não é? ou esses produtos mais tradicionais se temos quantidade suficiente capacidade de produção de quantidade suficiente para isso tal como em termos do pão se imaginemos houvesse uma procura se as pessoas deixassem de querer consumir outro pão que não fosse o de massa-mãe não é? se nós tínhamos capacidade de produzir esse é um ponto já agora e deixa-me só dissinar para a discussão e o outro ponto é se não temos se não acabamos por ter dois níveis dois níveis de humanos que são os que têm acesso aos produtos de qualidade e os que não têm acesso aos produtos de qualidade os que comem pão de supermercado sem nutrientes e os que comem pão massa-mãe cheio de nutrientes e que os fazem crescer a alma e o desenvolvimento deles próprios em termos de capacidade produtiva no que diz respeito ao pão em particular mas também outros alimentos de maior qualidade que as pessoas de um modo geral cada vez mais procuram a oferta vai-se vai-se adaptar à procura necessariamente ou seja à medida que os consumidores exigirem esse padrão de alimentos e tiverem os recursos para investir nesse padrão de alimentos a oferta vai evoluir e adaptar-se nesse sentido é que esses elementos são mais caros que os outros certo ou seja é uma questão de recursos ou seja claramente na Dinamarca há uma porcentagem muito maior de pessoas a consumir este tipo de alimentos este padrão de alimentos do que em Portugal certamente certamente que há há essa procura na Dinamarca absolutamente o que estás a dizer é à medida que o nível de vida das pessoas sobe e as pessoas têm esse poder de compra estão dispostas a fazê-lo claro e aliás à medida que o nível de vida das pessoas sobe a porcentagem em média a porcentagem dos seus rendimentos que é alocado à alimentação vai baixando ok ou seja mesmo embora as pessoas optem por alimentos de maior qualidade e estejam disponíveis para pagar sei lá a carne ao dobro de preço por ser de um agricultor portanto responsável eticamente que trata bem dos animais portanto que alimenta música clássica antes de os abater etc etc ainda assim ainda assim a porcentagem dos rendimentos das pessoas alocadas à alimentação vai diminuindo à medida que o nível de vida é que à medida que tens mais rendimentos tens menos filhos o que faz com que a população diminua e temos que produzir menos comida estás a usar uma solução final não é? mas é verdade todas as economias que nós temos mais desenvolvidas nós chamamos desenvolvidas o rácio de filhos per capita é mais baixo e a maioria delas estão em decrescimento populacional isso é um problema porque depois efetivamente consomem menos mas depois também mais tarde ou mais cedo produzem menos não sei o que e tem que manter uma população mais envelhecida certo isso é um problema para as economias por exemplo no Japão foi um problema depois não tem dentes para comer o teu pão aí há tens que fazer o tipo de massa mas ele tem muitas receitas vamos ver se seja a evolução da medicina seja a evolução da inteligência artificial e da robótica se nos ajudam com este problema do envelhecimento da população que é sem dúvida um problema sério que as economias mais desenvolvidas do mundo enfrentam e que tem vindo a ser mitigado com a imigração portanto a imigração tem ajudado a economia até como a portuguesa e a alemã e a e a francesa e a americana portanto o que é que seria dessas economias se não fosse a imigração estando a as taxas de natalidade nos níveis nos níveis que estão portanto e as pessoas também depois estando culturalmente menos disponíveis para fazer determinados trabalhos também isso também é uma realidade mas a migração a migração realmente é um bocadinho injusto no sentido que nós só temos migração porque temos um mundo muito desnivelado porque as pessoas imigram porque vão à procura de melhores condições de vida ou à procura de outras oportunidades e uma pessoa imigra de um país chamada em desenvolvimento para um país desenvolvido porque tem melhor porque quer ter melhor qualidade de vida quer ter mais poder de compra mas então isto é um zero-sum game se nós formos ao limite e todo o mundo viver bem a imigração deixa de ser pela qualidade de vida passa a ser por outras decisões pelo local onde queres viver pelo clima pela cultura local seja o que for mas se as pessoas passam todas a viver bem deixamos de ter pessoas a quererem fazer os tais trabalhos nós agora damos à imigração ou queremos dar à imigração tem que ser substituto para alguma coisa e é aí que tem que entrar a tecnologia e é aí que tem que entrar a tecnologia artificial e a robótica etc mas depois também tu tinhas feito uma questão que era sobre dois níveis de seres humanos exato dois níveis de acesso dois níveis de acesso os primeiros e os de segunda acho que pronto não há dois níveis de acesso acho que há múltiplos por exemplo na indústria têxtil acho que há claramente mais do que dois níveis portanto há desde o luxo portanto que só uma minoria consegue pagar e que não deixa de ser uma indústria com uma dimensão brutal de muitos bilhões de euros dólares mas aí não é por necessidade aí é simplesmente criar uma escassez que não é real não é? uma escassez artificial porque as pessoas que têm esse poder de compra querem comprar coisas que mais ninguém compra essa é a razão sim existe essa procura e existem empresas que são especialistas a satisfazer essa procura e a agradar essa procura e uma história engraçada há pouco tentava falar com um amigo meu que estava-me a contar uma situação num condomínio de luxo em Portugal em que abriram um supermercado não foi um supermercado é mais um centro comercial e nesse centro comercial havia várias lojas de roupa um condomínio ainda bastante grande com pessoas com muito poder de compra e esse centro comercial que abriu dentro do condomínio que vendia roupa ao fim de alguns meses fechou as pessoas estão aqui todas as pessoas têm um poder de compra brutal porque é que ninguém compra aqui? porque ninguém quer comprar ali porque não quer a vizinha a usar o mesmo vestido que ela e portanto as pessoas todas que viviam naquele condomínio apanhavam jatos privados para ir a Paris comprar roupa porque? porque queriam comprar roupa única e não queriam comprar roupa ali no bairro que se podiam arriscar a que outras pessoas pudessem usar a mesma roupa e é um fenómeno muito engraçado de se ver porque lá está é esse aqui é o luxo quando eu estava a falar dos primeiros e de segundo é mais acesso a nutrientes se calhar aplica-se melhor a coisas alimentares que é o pão bom e o pão certo mas relativamente ao acesso de nutrientes cada vez menos isso é um tema para as pessoas que vivem num mundo desenvolvido portanto cada vez há menos a fome é um problema num mundo desenvolvido nos países desenvolvidos sim mas tu próprio disseste que o teu pão é mais rico e depois passa a ser realmente uma questão de qualidade portanto no caso da Glebe nós temos realmente o compromisso cada vez mais de democratizar este tipo de pão e de o tornar acessível ao número maior de pessoas portanto queres-te dizer que tens objetivos de baixar o preço todos os anos ou não fazes isso por preço é assim temos temos o objetivo de sermos efetivamente cada vez mais mais competitivos ou seja nem que seja por mantermos os preços ou aumentarmos os preços a um ritmo inferior ao ritmo da inflação ou seja não há dúvidas que ao longo do tempo é nosso o objetivo que o nosso pão se torne mais acessível mas acho que isto tem só também a ver com baixar preços ou aumentar menos os preços que a inflação acho que também tem a ver com o crescimento da economia portanto também tem a ver com o que se falava com localização capacidade com desenvolvimento dos países nomeadamente do nosso e da nossa economia e não há dúvidas que hoje em dia os portugueses estão em melhores condições do que há 10 ou 15 anos para comprar o nosso o nosso pão não só em termos financeiros como em termos de consciencialização e de priorização portanto que é a segunda questão muito relevante no que diz respeito a democratizar um produto como o nosso também tem a ver com prioritização e hoje em dia as pessoas estão mais disponíveis a gastar um pouco mais em alimentação de um modo geral ou seja mesmo olhando para a classe média do que há uns 10, 15 há 20 anos porque o mercado da alimentação saudável e o mercado da alimentação sustentável estão a crescer 5, 6 vezes mais rápido do que a alimentação dita mais convencional ou seja há uma consciencialização cada vez maior da importância da alimentação e do impacto que a alimentação tem nas nossas vidas isso sem dúvida que abona muito a favor da gleba e a favor da nossa estratégia de democratizar este este tipo de pão e de o tornar mais generalizado em Portugal e em outros países por onde gostaríamos de ir mas tu achas que nós nós não estamos prontos para amanhã de repente toda a gente tomar a decisão de comer só produtos biológicos sustentáveis nós não estamos em condições em termos de humanos em termos de humanidade para fornecer esse tipo de alimentos a toda a gente aliás nós hoje não conseguimos produzir comida para toda a gente ou pelo menos não conseguimos distribuir de forma correta aqui duas coisas diferentes nós em Portugal não conseguimos certamente eu estava a pensar no mundo inteiro por exemplo mas mesmo esta questão que é acho que num tempo do Covid colocou-se e discutiu-se esse assunto depois por alguma razão nunca mais se voltou a falar nele e de facto temos um bocado esse hábito que é quando estamos apertadinhos a gente fala nos assuntos e depois esquecemos que eles existem que era a questão da segurança alimentar portanto a partir do momento que há uma uma disrupção completa de todas as cadeiras de abastecimento a determinada altura houve o risco houve o risco de efetivamente não haver comida suficiente portanto ou seja não haver trigo suficiente não haver cereais e nessa altura discutiu-se o assunto mas obviamente um país que não consegue não tem capacidade para produzir e satisfazer as necessidades básicas da sua população está sujeito em termos de segurança alimentar um dia poder ficar sem comida suficiente para distribuir foi na altura da guerra da Ucrânia mais do que até no Covid falava toda a gente dos cereais da Ucrânia são grandes cadeias de abastecimento seja no Covid e depois claro ainda mais mas a verdade é que as cadeias podem se romper como? provou-se que as cadeias de abastecimento estabelecidas ao longo de anos e que funcionam normalmente e que às vezes servem de base para crescimento de determinadas economias de um dia para o outro podem desaparecer não estou a falar só de alimentação repara nós neste momento estamos a viver um momento estamos a assistir a uma desindustrialização da Alemanha pelo facto de ter deixado de ter acesso ao gás russo portanto eles construíram toda uma economia industrializada fortemente industrializada que era altamente competitiva em termos internacionais que deixou de o ser a partir do momento que deixou de ter acesso ao gás russo não é? portanto a gente pode dizer há situações que são improváveis mas a probabilidade pode ser baixa mas pode acontecer tens agora a situação dos rúteis não é? que não querem deixar os barcos passar e até isso vai ter impacto nas cadeias de abastecimento os barcos têm que ir dar uma grande volta e não só se adiciona duas ou três semanas e não só por exemplo esse conflito dos rúteis eles não tomaram uma iniciativa já lhes passou pela cabeça certamente mas não tomaram essa decisão mas se quiserem podem cortar a internet já há conversas sobre isso dos cabos transatlânticos os cabos transatlânticos que passam pelo mar Vermelho na zona ali precisamente do Iémen têm profundidades muito baixas 200 metros de profundidade e têm uma data de cabos têm os cabos todos praticamente que vão da Ásia diretamente para a Europa depois há os outros cabos que contornam a África e há os cabos que vão para o outro lado mas portanto ali passa por ali muita coisa muita coisa muita net portanto se nos dá na real bolha de ficarem mesmo chateados e cortarem alguns daqueles cabos não sei se o calhas de outra maneira nós temos um problema não é? as bolsas de Nova Iorque deixam de estar sincronizadas com as de Londres e sobretudo com as Sudeste Asiático não é? por exemplo não sei acho que eles vão dar prioridade a esse tráfego e só nos cortam é o conteúdo de TikTok vindo da China só que pode ir por cabos diferentes pode ir por cabos diferentes bom mas isto para dizer o quê? isto era a propósito de nós não termos a capacidade de alimentar as pessoas todas com produtos de qualidade não é? e é um facto sim sim independentemente da eficiência das cadeias de abastecimento por exemplo é impossível toda a gente consumir produtos biológicos eu pessoalmente nem acho que que o biológico conforme está definido atualmente seja o adequado seja o adequado e o futuro e nem sequer é propriamente o mais sustentável necessariamente porquê? explica lá há vários exemplos porque o biológico hoje está na lei não é? a lei descreve o que é o biológico o biológico é usar até um determinado nível disto um determinado nível daquilo pode-se produzir biológico em regime de monocultura pode-se escutar os solos e erudir os solos a produzir de forma biológica portanto pode-se ter animais uns em cima dos outros a comer rações biológicas portanto não só realmente não é possível ter o nível pelo menos até agora e com a agronomia no ponto de desenvolvimento em que está não só não é possível ter um nível de produtividade em regime biológico que satisfaça as necessidades de modo geral da humanidade como também não é necessariamente uma aposta mais sustentável para o mundo e para garantir um futuro melhor para as gerações que aí vem portanto agora sem dúvida que deve estar na agenda de todas as empresas alimentares e não práticas cada vez mais mais sustentáveis portanto e por exemplo no caso da Globo passa muito por trabalhar com agricultores locais portanto 100% dos nossos cereais são comprados em Portugal nomeadamente no Alentejo em que há efetivamente práticas de agricultura mais sustentáveis porque o nosso clima no Alentejo sendo mais seco há muito menos ataques por parte de fungos e pestes etc portanto não é necessário portanto os níveis de produtividade por haver menos água são consideravelmente menores do que os níveis de produtividade das grandes potências seriolíferas como por exemplo França Alemanha Polónia Rússia e Ucrânia são também grandes potências seriolíferas há menos água portanto produz-se menos mas produz-se de forma mais sustentável e com menos aplicação de agroquímicos naturalmente depois os cereais no Alentejo secam ao sol do verão escalante alentejano portanto não há necessidade de usar como é o caso na Europa Central grandes secadores industriais alimentados tipicamente a gás todos os combustíveis fósseis para reduzir o teor de umidade do grão e poderem conservar o grão ao longo do ano porque a escolha textos dos cereais são uma vez por ano para além de que viajam poucos quilómetros até chegarem à nossa moagem nós temos uma moagem própria para além de termos a parte da padaria também integramos verticalmente o processo de moagem portanto fazemos com moz de pedra e aliamos tecnologia mais ancestral nomeadamente as moz de pedra da tecnologia mais moderna de limpeza e para garantir o nível de higiene de segurança alimentar que é esperado nos dias de hoje e pronto isto para dizer que sem dúvida que a sustentabilidade é super importante e as empresas serem cada vez mais conscientes relativamente a isso ao mesmo tempo não acho que isso passe pelo biológico conforme está neste momento descrito na lei diria que é mais a eliminação de práticas mais insustentáveis do que propriamente as práticas sustentáveis certo em muitos casos sem dúvida porque de facto o que nós temos é bastante mal desse ponto de vista portanto qualquer passo que se dê na eliminação de situações menos sustentáveis ou mais insustentáveis é um passo positivo agora sem dúvida que houve um conjunto de tecnologias tecnologias agrárias que que possibilitaram a explosão da produção agrícola não é? a verdade é essa não é? portanto foi aliás nós não gostamos de das 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 sementes alteradas transgénicas mas foi foi a invenção das sementes transgénicas por exemplo que permitiu que a Índia deixasse de ser um país com déficit de cereais e portanto um país onde havia fome sempre não é? para ser um país exportador exportador de cereais portanto estamos a falar estamos a falar nos anos 60 não é? portanto isso isso foi de facto uma grande evolução agora isso tem consequências nós não sei tu conheces melhor mas nós tínhamos várias espécies de trigo que eram que eram nossas portanto pelo menos eram espécies de trigo que eram semeadas de trigo e outros cereais que eram semeadas em Portugal ao longo de séculos e que provavelmente neste momento estarão praticamente em via de extinção certo existem bancos de germoplasma que depois visam proteger um pouco algum desse património é impossível proteger todo e depois têm pequenas amostras dessas diferentes variedades e pequenos produtores ainda que têm algumas coisas e os grandes produtores alguns ainda têm alguma coisa só que depois é às vezes difícil garantir a pureza etc mas pronto essas variedades também foram fruto de melhoramento feito pelos agricultores que todos os anos selecionavam as melhores sementes com as características que lhes convinham para semear no ano seguinte é chamada manipulação genética manual certo e a mesma coisa faziam com os porcos e com as galinhas e com as vacas faziam esta seleção artificial artificial das culturas neste caso natural a seleção natural seria lá da teoria do Darwin em que o estímulo era imposto pela natureza sim mas podes assumir que os humanos também são natureza olha deve ser a frigideira está-nos a ligar está-nos a dizer que está na hora da frigideira vamos lá aqui à nossa frigideira temos aqui uns ingredientes para fazeres um pãozinho bem agradável vais-me escolher aqui um ingrediente um segundo para tirar aqui o som do podes abrir podes abrir e ler em voz alta alguma vez das pessoas quero viver bem confortável e ter recursos financeiros deficientes para ter uma vida segura e agradável mas não é isso que me move a fazer crescer a gleba e a escalar a gleba e a trabalhar o que trabalho e com a dedicação que tenho realmente o que me move é entregar à comunidade à comunidade no qual está integrada a gleba alimentos de melhor qualidade e cada vez mais acessíveis a todos portanto é esse o propósito o propósito é sermos revolucionários sermos diferentes e desafiarmos aquilo que vocês próprios no início aqui desta sessão disseram que é de escalar o que não é escalável portanto basicamente o que move é o desafio de escalar o que à partida não deveria ser escalável e sermos os primeiros a fazê-lo e é este tipo de desafios que move e que move a organização o propósito das empresas deve ser esse de dar portanto as empresas existem para servir as empresas existem para dar lucro mas se nós podemos ter empresas também com um propósito podemos continuar a ter uma vida interessante isso do lucro é secundário porque qualquer empresa antes de pensar sequer em ter lucro ou não ter lucro e há muitos exemplos disso que vou dizer quer dizer o Spotify há tantas passados não sei quantos anos e de valer uma catrafada de dinheiro ainda não dá grandes lucros ou pelo menos até recentemente a última vez que vi não dava portanto acima de tudo o importante é servir a sociedade com algo útil com algo que as pessoas precisem portanto esse é o propósito maior de qualquer empresa depois como é óbvio as empresas para garantirem a sua sustentabilidade financeira tem que ter lucros portanto se não também de outro modo como é que atraem investimento se não houver lucros mas acima de tudo e o mais importante é a relevância da proposta de valor das empresas para os seus clientes acho que sim e quem é que não gosta de ter um bom pãozinho pãozinho na mesa feito com massa mãe para meter uma manteiguinha e um choricinho português olha Diogo muito obrigado por teres vindo por termos esta conversa super interessante de química e alimentação muito obrigado por vocês estarem desse lado já sabem nós estamos de volta para a semana muito obrigado 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 Diogo obrigado a todos Dano portanto seguindo aqui na nossa versão extended como estamos a falar é interessante tu falares disso da questão do propósito de criar uma empresa e estares a construir algo que as pessoas querem porque no fundo depois a sociedade retorna-te em valor da empresa em valor seja o fundo que estás a criar e depois podes criar ainda mais foi interessante tu teres dito é importante uma empresa ter lucro para atrair investimento porque imagino um negócio também como o teu que o investimento é necessário já que é preciso abrir lojas físicas e para abrir uma loja é preciso investimento tu investes em tecnologia e em novas máquinas é preciso investimento falaste em fazer moagem do cereal e uma verticalização do negócio também é preciso investimento imagino que a maior parte das máquinas de moagem não trazem pedra exatamente eu falei moagem com pedra exatamente isso é muito interessante portanto ou seja tu tens uma máquina que é uma máquina que tem essa base tradicional essa ferramenta da pedra depois tem a tecnologia toda à volta para para as aí ficar satisfeita mas também obviamente para para o processo para os consumidores ficarem seguros mas o que eu achei interessante nisso que tu estavas a dizer é estares a seguir uma estratégia consciente ou não consciente que é muito interessante que é de verticalização do negócio que é um tema que nós também já abordámos aqui que tem a ver por exemplo uma pessoa bastante conhecida a gente conhece que o faz é por exemplo o Elon Musk as empresas como a SpaceX a Tesla são empresas muito verticalizadas produzem praticamente tudo aquilo que precisam a SpaceX faz uma data de materiais que eles colocam nos foguetões e portanto na tua caminhada de verticalização do negócio às tantas também vais começar a plantar cereal faz sentido por duas potenciais razões portanto a nossa e provavelmente a do a do Elon Musk sobretudo numa fase inicial tem a ver com para sentirmos que conseguimos acrescentar valor se formos nós a produzir uma determinada camada da cadeia de valor e no caso do Elon Musk creio que ele faz isso também com as baterias dos Teslas e com provavelmente muitas outras coisas ou seja ele há de ter sentido que conseguia acrescentar mais valor à Tesla se fosse ele a produzir as baterias porque numa fase inicial e para escalar o negócio claramente é contraproducente diversificar muito e meter-nos em muitas guerras em simultânea portanto isso depois sai-nos do do pelo portanto e no caso da Glebe especialmente numa fase inicial portanto ver toda esta diversidade operacional cria barreiras à escalabilidade e à gestão do negócio especialmente numa altura com menos recursos e nós efetivamente temos aqui três camadas temos a parte da moagem a parte da panificação e depois ainda temos a parte do retalho das lojas e a componente mais comercial e nestas três camadas nós sentimos que acrescentamos valor e não queríamos que fosse um fornecedor a fazer-nos a moagem porque efetivamente temos um património dentro da organização em termos de tecnologia de moagem que é próprio e que é um tem porque criaste tem porque criei e devolvi Houve uma altura que vocês sentiram que o que é? A moagem que vocês compravam não estava no ponto como vocês queriam? Nós arrancamos logo com moagem própria desde o dia 1 portanto é um dos pilares também da marca E também será que é uma das é um dos pontos que tu consideras essenciais para teres a tal massa-mãe no ponto que tu queres? Essa moagem é importante para isso? Para a massa-mãe também mas sobretudo para o produto final Realmente vocês chegaram também a fazer uma questão que é o que é que diferencia o nosso pão de um pão convencional e sem dúvida muito melhores propriedades nutritivas uma das razões é realmente a farinha portanto que é super pura e orgânica no verdadeiro sentido da palavra começamos com o grão inteiro e acabamos com uma farinha que é ou integral ou praticamente integral com todos os nutrientes do grão em que a moagem é ligeiramente mais grossa e isso significa que depois em termos de quando consumimos um pão da gleba em termos de absorção dos açúcares o índice glicémico do nosso pão é consideravelmente inferior e uma das razões passa pela farinha por ser moída num moinho mais artesanal e por não ser tão refinada e fina e peneirada que é o caso dos parentes industriais das nossas farinhas portanto existe existe sem dúvida essa mais valia das farinhas muito para a questão da nutrição também em termos aromáticos a farinha é um pouco como o café quando está acabada de moer está no seu expoente máximo de aroma e de propriedades nutritivas e depois à medida que fica nas prateleiras do supermercado peneirada e refinada num saco de papel ou nas prateleiras das moagens ou o que quer que seja perde muito do seu valor organoléptico e nutricional e na gleba moemos a farinha diariamente em em small batches para garantir também frescura e então isso também contribui muito para o sabor diferenciado do nosso pão quando se come um pão da gleba sente-se um sabor profundo a cereais e que é um marco bastante distintivo nos nossos produtos achei curioso dizeres comparando o nosso pão com o pão convencional não é? certo o que é que é convencional o que é que é convencional em cada momento tornou-se agora este o teu pão deixou de ser o convencional tu quase que podes ter dito que é com o tradicional não é? o nosso pão ancestral com o pão moderno comparar o nosso com o convencional o que é que falta verticalizar? pronto mencionaste a parte do cultivo dos cereais claro que no início havia essa essa pretensão mas que era uma pretensão muito romântica e conceptual hoje em dia temos que ser práticos porque realmente represento uma organização que hoje em dia é constituída por outros acionistas para além de mim e por cerca de 200 pessoas que trabalham comigo neste projeto há que representar o melhor interesse de todos e realmente não sinto que nós acrescentemos valor e que tenhamos um conhecimento diferenciado para produzirmos os nossos próprios cereais mas como eu dizia acho que há duas potenciais razões para verticalizar uma pode ser realmente essa capacidade de fazer melhor e de fazer diferente outra pode ser chegar a um tal nível de escala em que em termos financeiros se justifica fazer um investimento para criar uma estrutura própria para assumir aquela aquela componente da cadeia de valor portanto por exemplo o que a Amazon está tentado a fazer de comprar de comprar marcas comprar marcas ou então criar marcas para produtos que dentro do seu marketplace têm um significado considerável mas no caso da Amazon não é um caso específico mas tu podes ir buscar o exemplo da McDonald's não é? que na prática compra produções inteiras que seguem um determinado padrão que eles próprios ditam certo mas eles aí não integram verticalmente certo acaba por ser uma integração vertical através de outsourcing parece quase uma manipulação vertical porque o que eles dizem é nós consumimos tanto que se tu queres vender planta isto não é? eles fazem contrato compram eles assumem responsável pela compra daquilo tudo da produção toda que tem que ter determinados parâmetros que eles exigem certo isso por exemplo nós também já já fazemos e também é uma das coisas importantes no que diz respeito a escalar uma marca como a Agleba sem degradar o seu valor a seleção dos cereais dos melhores cereais é um fator muito importante e nós desde 2018 2019 que tipicamente fazemos contraste de cumprir venda com os agricultores especificamos as variedades as práticas agrícolas que devem ser cumpridas os parâmetros de qualidade que exigimos para ficarmos com a produção e depois na altura das colheitas o que nós fazemos mandamos amostras dos diferentes cereais para laboratórios independentes e só compramos se cumprirem rigorosamente aqueles parâmetros portanto isso é uma coisa bastante importante Então se já não encontramos forma de se verticalizar para baixo resta-nos verticalizar a parte de cima mas aí vocês já vendem o consumidor final passarem por subscrições ou passarem por fazer distribuição de outra forma do vosso produto ou então crescer horizontalmente coisa que vocês já fazem portanto já produzem croissants bolachas certo e outro tipo de produtos né croissants croissants com massa-mãe sim croissants com massa-mãe e agora estamos no processo de desenvolver croissants com as nossas farinhas que é uma uma missão bastante bastante desafiante virtualmente quer dizer não é 100% há 98 99% das farinhas que nós gastamos são de produção própria são as farinhas que nós fazemos mas há aqui determinados produtos nomeadamente os croissants o panetone que não é possível fazer com farinhas tão rústicas tão ricas como as nossas porque para produtos muito finos como é o caso de um croissants e de um panetone que é suposto produtos extremamente leve e delicado estas farinhas mais rústicas dificultam bastante o processo produtivo e portanto o croissants tipicamente fazendo uma receita de um croissants normal que tipicamente leva farinha branca com as nossas farinhas obtém-se um produto pequeno maçudo com um aspecto então nós temos estado já temos uma estrutura de R&D 100% dedicada desde inícios de 2021 e um dos projetos que eles têm atualmente é fazermos croissants com as nossas farinhas só com massa-mãe e sem açúcar refinado portanto nós também em termos de missão temos este objetivo de garantir uma estanquecidade absoluta destes umbrellas destes guarda-chuvas sobre os quais vivem todos os nossos produtos são as farinhas integrais moídas em mosto de pedra portanto a fermentação natural o não usar açúcares refinados as fermentações lentas a produção sustentável o alto valor nutricional e então temos realmente todos estes pilares todas estas regras que fazem parte da nossa missão e queremos ser absolutos no que diz respeito ao cumprimento destes fatores o que é que é o teu grande desafio agora o que é que o que é que falta por fazer agora na Cleba escalar internacionalmente sim ir para outro alguma tecnologia alguma marca que tu queiras fazer sem dúvida uma das coisas mais mas tu precisa escalar internacionalmente tu em Portugal ainda estás apenas em algumas zonas apenas na área metropolitana de Lisboa efetivamente uma das coisas que nos dá muito gozo na Cleba é que realmente o mercado em que estamos da alimentação mas até se formos mais específicos do pão é um mercado tremendo em termos de dimensão a nível internacional e é um mercado que em termos em termos das grandes metrópoles e das cidades que são cosmopolitas portanto não tem neste neste posicionamento em que nós estamos não há grandes diferenças locais ou seja desde o tempo dos descobrimentos que os europeus fizeram um grande trabalho em exportar o seu pão do estilo ocidental e por isso é que se vê nas ex-colónias europeias etc o nosso pão é diferente dos países nórdicos ou mesmo de França de Inglaterra como tu disseste há bocado há efetivamente eles vão querer comer o nosso pão absolutamente ou seja eles já já consomem versões cosmopolitas do nosso pão e nós já consumimos versões cosmopolitas do pão deles ou seja não os suecos não antevejo que os suecos vão comer carcaças nem que os portugueses vão comer lá aquele pão super denso de centeio deles acho que o dinamarquês chama-se para isso morre berrota deve estar a pronunciar isto extremamente mal mas não antevejo que isso vai acontecer mas certamente não há dúvidas que os europeus do norte que tipicamente sempre comeram muito pão de centeio consomem cada vez menos pão de centeio ou seja aqueles pães super tradicionais e pesados são cada vez menos consumidos nesses países o centeio é uma cultura que lentamente tem vindo a perder a expressão e aqueles pães muito rústicos por exemplo a nossa broa mas aquelas antigas à série que eram 100% de milho ou quase só milho e um bocadinho de trigo um bocadinho de centeio isso está a cair em desuso hoje em dia a broa que os portugueses consomem tipicamente são broas que levam quase cento de trigo como de milho e depois carradas de açúcar para aquilo ficar doce isto para dizer que a nível global há uma nas cidades cosmopolitas nos meios cosmopolitas tem vindo a haver uma uniformização cada vez maior daquilo que as pessoas consomem e hoje em dia portanto é perfeitamente normal ver um Lisboeta a almoçar sushi a comer pizza e depois a comer um pão de de sementes e malte que comprou no continente ou um pão de espelta Sim, eu compreendo isso mas eu questiono-te é o seguinte obviamente que é muito mais complexo estar a internacionalizar um negócio do que propriamente tentar explorá-lo mais na zona onde tu já estás instalado portanto vocês certamente fizeram essa análise mas se calhar a vossa cota de mercado não é assim tão grande mesmo nas áreas que vocês atingem portanto ou seja o potencial de crescimento que existe no local onde estás que dominas que há a aceitação cultural do produto que tu tens do qual tu vens e te identificas etc mesmo em termos daquela sustentabilidade que estávamos a falar acho que se calhar pode fazer mais sentido desenvolver primeiro o negócio e mais cá ou seja sim absolutamente aqui o propósito é expandir às vezes os investidores depois começam a puxar os projetos para internacionalizar e para mostrar crescimento e não sei quantos que acaba por ser um movimento artificial portanto um movimento que não é natural no nosso caso sem dúvida que há muito para crescer em Portugal nós atualmente temos 14 este ano vamos terminar com 22 a 23 lojas portanto temos várias em pipeline a abrir e para abrir e em construção em projeto etc mas acreditamos que em Portugal continental o potencial está entre as 80 e as 100 lojas portanto em Portugal continental ou seja mas realmente o nosso conceito e o nosso posicionamento é muito cosmopolita portanto enquanto que ou seja nós acreditamos que dessas 80 lojas de potencial em Portugal continental entre 35 a 50 são na área metropolitana de Lisboa ou seja na ordem dos 50% depois outra parte muito significativa na ordem de cada das 20 é na área metropolitana do Porto e depois efetivamente é possível abrir aqui em algumas capitais de distrito etc mas ainda não estamos no ponto em Portugal de podermos generalizar a 100% uma marca de pão como a nossa ou seja sim a nossa cota de mercado por causa do preço o preço é um dos dos fatores sem dúvida mas acima de tudo é uma questão de prioritização porque assim em termos de preço os iPhones são super caros e não é nada ninguém vai deixar de comer pão para comprar um iPhone e vice-versa mas pronto os iPhones são muito caros mas é bastante frequente ver pessoas que não são propriamente classe alta nem média alta pessoas de classe média algumas pessoas até de classe baixa que poupam e prioritizam o iPhone porque a Apple é uma marca super aspiracional as pessoas desejam ter um iPhone e organizam-se financeiramente às vezes mal para comprarem para comprarem o iPhone ou seja isto para dizer que o preço é um fator mas não é o único fator e se calhar até não é o maior fator ou seja há também aquela parte da consciencialização para prioritizar alimentos mais saudáveis mais sustentáveis mais de maior qualidade isto é algo que percentualmente tem mais expressão nas grandes metrópoles do que nas cidades mais nas cidades mais pequenas e então à medida que saímos do Porto e Lisboa o potencial para uma marca como a nossa apesar do consumo de pão estar altamente generalizado em todas as cidades portuguesas o potencial diminui bastante à medida que saímos das grandes metrópoles e então há muito para crescer em Portugal acreditamos que há muito para crescer em Espanha temos os olhos postos nos Estados Unidos que é um mercado enorme e cada vez mais sofisticado e sedente por este tipo de alimentos e marcas e realmente é um pecado com um nível de escala e de dimensão brutal com um nível de poder de compra também elevadíssimo ou seja há esses projetos bastante claros de internacionalização porque realmente o nosso posicionamento nós não fazemos carcaças nem pão a lentejano nem pão de máfra nós não fazemos propriamente o pão tradicional português há realmente essa a marca é realmente heritage driven portanto há esse conhecimento e esse estudo das tradições portuguesas e das tradições do mundo do pão típico francês dos pães da Europa central e do norte etc mas o tipo de produtos que nós temos na Gleba são produtos identificáveis internacionalmente nas grandes metrópoles do mundo ou seja se nós atualmente formos a Londres a Nova York a Sydney a Melbourne a Pequim a Madrid a Berlim vamos entrar vamos encontrar pequenas padarias sobretudo pequenas padarias de grande qualidade pequena dimensão lá está pela dificuldade de escalar o tipo de produção que nós temos mas vamos encontrá-las nessas nessas grandes metrópoles com propostas de valor que têm muito a ver com a proposta de valor da Gleba e então cada vez mais a nossa gama de produtos é identificável internacionalmente nestes circuitos mais cosmopolitas e porquê já agora vocês passaram muito pela estratégia de ter um espaço físico porque não entrega online ou tem entrega online temos 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 mas não são grandes muito eficientes temos eu não sei porque a minha mulher já tentou comprar online e teve dificuldade certo temos vindo a desenvolver no que diz respeito a plataformas externas até tem alguma expressão e estamos a falar de perto de 10% das nossas vendas através de plataformas externas no caso da Globo o barito se volte portanto é significativo e depois cerca de 5% através da da nossa plataforma própria que é o nosso site nós estamos agora em vias de lançar uma nova uma nova plataforma de lançar de começar a desenvolver uma nova plataforma de e-commerce a nossa já não chega para as nossas ambições que são muitas não tanto numa lógica de sermos exclusivamente online mas numa lógica cada vez mais omni-channel e termos o online a suportar a experiência na loja física seja numa lógica de conveniência que até já temos disponível no site que é o click-and-collect pagar e depois não ter filas e apanhar o produto e não ter que pagar estar na fila etc também temos através da nossa plataforma on-demand delivery ou seja a possibilidade de receber no imediato desde que esteja num determinado raio de alguma loja que neste momento com as 14 que temos na área metropolitana de Lisboa o nosso raio é muito muito considerável ou seja é possível ir na nossa loja online e comprar para receber já em minha casa sei lá em Algérs ou Miraflores ou Centros ou no Arieiro ou o que quer que seja portanto já é uma realidade agora temos que trabalhar cada vez mais o e-commerce em termos de em termos de numa lógica de membership de criar formas de envolver mais as pessoas e de fidelizar e de aumentar a recorrência de compra e tornar toda a experiência também mais mais eficiente e conveniente e frictionless se cares tantas se calhar não foi o que a sua mulher experienciou na experiência que teve ainda assim portanto é um canal que já vende nas dezenas de dinhares de euros todos os meses portanto agora achamos que tem potencial para muito mais do que isso achamos que tem potencial para ter uma expressão bastante grande em termos de vendas mesmo que isso seja até numa lógica de apoiar a nossa estratégia mais brick and mortar eu acho que é mais isso essa questão que estava a falar do omnichannel e as pessoas cada vez mais o mix entre o real e o digital é um mix e portanto as pessoas querem estar no telemóvel a fazer uma encomenda a chegar à loja a apanhar estar na loja a escolher no telemóvel sem dúvida movimentar-se de um lado para o outro até o dia em que entram na tua loja com os óculos com os óculos e com a realidade aumentada estão a fazer o pão ali enquanto estão a chegar à loja a fazer o pão a fazer o pão num jogo gamificação é o pão que eu vou fazer metes lá os cereais e quando chegas lá está feito certo sem dúvida e eu acredito muito nisso também em trazer algumas coisas do online para o retalho tradicional em termos de interação com os produtos do tipo de interação quer dizer eu numa plataforma digital quase carrego no pão abro o pão vejo o interior faço o minus o mal vejo a tabela nutricional os ingredientes fun fact sobre aquele produto que receitas é que posso fazer com ele o que é que as outras pessoas que compraram aquilo disseram sobre o produto e que avaliações é que deram há muitas coisas legitimamente relevantes para o comprador nas boas plataformas online e a ideia é trazer isso também ao retalho tradicional muito fixe Tiogo olha muito obrigado por teres vindo por teres partilhado estas coisas todas tão interessantes sobre o pão malta obrigado a vocês também por terem ficado aqui até aqui significa que a conversa foi interessante significa que vocês provavelmente conhecem alguém que é um apaixonado do pão e das torradinhas e das torradinhas e quer saber mais sobre pão sobre croissants partilhem com eles este episódio e já sabem nós estamos volta para a semana Tiogo mais uma vez obrigado 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 a todos done sim senhora muito bom A CIDADE NO BRASIL